Hoje eu estou perdido em uma floresta à noite, quando de repente apareceram macacos e agora eles querem me adotar e que eu faça parte da sua família. E é aí onde eu acho que eu virei o Tarzan e nós vamos em busca da banana sagrada, mas para pegar a banana nós temos que derrotar o deus do sol. Eu só queria saber como eu fui me perder e parar no meio de uma floresta à noite galera, eu estava em um acampamento com os meus amigos e de repente eu fiquei para trás e agora eu estou sozinho à noite nessa floresta escura e assustadora e agora eu não sei o que eu faço. Bom, digamos que eu posso saber um pouco, porque no topo da lista dos escoteiros está escrito que para eu passar uma noite numa floresta eu preciso procurar um local seguro. E para isso, um local seguro seria numa caverna né, longe de monstros e tudo mais, então vou procurar uma caverna agora galera. Tá bom, tá bom, então eu quero aproveitar esse momento que está só eu e vocês e pedir para se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos, para vocês não se esquecerem de se inscrever, ativar o sininho galera e deixar o seu like, porque o seu like é muito importante, importante mesmo, tá bom? Agora, só preciso cuidar, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, isso aqui é a areia amoverdiça, se eu cair nessa areia eu nunca mais vou conseguir retornar. Pera aí, que luz é essa? Parece que eu achei uma caverna, olha só! Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tomara que não tenha ninguém. Uou, é uma caverna! Ah, e olha como eu sou soltudo galera, essa caverna aqui já é uma caverna pronta, olha só, ela já vem com uma fogueira e vem com banana para eu comer. O que é isso? Humano, 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 humano! Humano, humano! 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 Ai, macacos! Macaco não, chimpanzé! Chimpanzé, macaco não, chimpanzé! Chimpanzé! Macaco não, chimpanzé! Ai, olha, me desculpa, macaquinhos, quer dizer, me desculpa, chimpanzézinhos, eu acabei entrando nessa caverna, essa caverna aqui é sua? Sim! Chimpanzé tem essa caverna, tem muita banana! Muita banana! Ah, muita assim não, né, você só tem, eu acho que, cerca de cinco cachos de banana. Ah, mas ainda é muito! É muita bagunça! Ah, sim, então me desculpa atrapalhar vocês, tá bom? Eu já tô de saída! Ah, tchau, tchau, tá bom? Eu não queria atrapalhar! Humano! Humano! Humano, aqui! Humano, aqui? Pera, vocês vão me ajudar? Sim! Ai, que fofinho! Ah, então olha, eu quero um refrigerante, quero um hambúrguer, por favor, tragam pra mim! Ah, o que é refrigerante? Pera! Não, não, isso não! Você sozinho humano, humano sozinho você! Sim! Pera aí! Tem visita! Não podemos deixar ir embora! É muito tarde! É o que? Tarde! Ai! É, pior que vocês têm razão, tá muito tarde para vocês deixarem eu sozinho na floresta, mas você perguntou se eu tô sozinho? Aham, sozinho humano! Ah, digamos que sim, eu me perdi do meu grupo de amigos! Ah, coitadinho dele! Humano sozinho não pode! Não pode! Humano sozinho não pode? É claro que não pode, né? Eu fui abandonado pelos meus amigos! Amigos eles não são! Nós somos os chimpanzés bondosos! E nós chimpanzés bondosos... Adotamos você! Pera aí, eu acho que eu não entendi, eu entendo muito a língua dos macacos, né? Digamos que vocês perguntaram se... Que vocês vão me adotar? Exatamente, macaco! Adota o humano! Se adotar na língua dos macacos, quer dizer que vocês vão me dar dinheiro? Então eu quero dinheiro sim! Dinheiro? O que é dinheiro? Ah, esqueci que eles são dois chimpanzés, galera! Mas, olha, de qualquer maneira, vocês querem que eu faça parte da família de vocês! Isso! Parte da nossa família! Família chimpanzés! Ah! Não, 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 desculpe, me desculpe, mas não dá, eu sou humano! E o humano não é um chimpanzé, tá bom? Mas isso, isso não é problema, você sabe que chimpanzé e o humano são todos macacos! Aham, descendentes! É, 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 pior que vocês, se vocês têm razão, de qualquer maneira assim, nós somos parentes de, de longa distância! Parite, banana, banana, bota Que isso? Que isso? Nosso filho, ele é Pera, então quer dizer que eu ouça esse é o filho? Aham Ai, pera aí Nossa, seu filho Ai, pera aí que eu vou aqui fora, só pensar um pouquinho Ai, galera Eu vou embora Humano, fugindo Humano, fugindo Vem dos macacos Atrás de mim Socorro Vou me esconder aqui Humano, humano Ai, me achou Perguei você consigo, humano Ai, pera aí Vocês não vão me deixar embora mesmo Não Ai, é sério isso? Ai, cara, e agora o que eu faço? Humano, chimpanzé, amizade e muito amor Nosso filho, você Menino Vai passar a noite Aqui na caverna Passar a noite na caverna É Digamos que vocês tem fogo Isso é muito bom Tá Galera Olha Eu tava pensando aqui comigo Literalmente não é uma boa Assim, fazer parte de uma família De chimpanzés ou macacos, né? Mas E se eu usar eles somente para passar a noite? Eu acho que realmente pode ser muito bom Tá Então vou fazer isso mesmo Tá Então Macaquinhos Eu aceito Passar a noite aqui com vocês Que bom Amanhecendo Que bom Caçar iremos Caçar, caçar 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 É, tá bom, tá bom Parou de dançar, tá bom Agora tá na hora de dormir Vamos dormir Tá 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 Ai Ai Que belo dia Pra uma fuga Ai Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Pera Pera Eu tô me sentindo Ai Que vento frio é esse Ô 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 Que vocês fizeram comigo Usamos roupa Alimentar fogo Fogo Crescer fogo Opa Peraí 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 É o que eu tô achando Que vocês querem dizer Vocês disseram que Pegaram as minhas roupas Pra tacar no fogo E aumentar ele Isso mesmo Chimpanzé Não usa roupa Apenas pelo Natural Chimpanzé Usa roupa Apenas pelo natural Olha Mas só que eu não sou um chimpanzé não Meu filho Eu sou um humano E o humano precisa de roupa Eu só tô com uma tanguinha Mas vai ter um chimpanzé Chimpanzé Tira essa tanguinha O quê? Não 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 A minha tanguinha É a minha segurança Eu jamais irei tirá-la Já que vocês tiraram A minha roupinha E o meu suspensório bonito E a minha gravata borboleta Se quiser você agora é Agora fica aqui que eu vou pegar ferramentas Para a nossa caça Ferramentas para a caça Ai galera Eu não acredito que aqueles dois macacos Fizeram isso comigo E agora? Tá bom Eu acho que agora é uma boa oportunidade Pra eu meter o pé daqui E nunca mais voltar Aqui Ah, eles chegaram rápido demais O que foi isso? Lança, lança Lança? Uma lança? É você, filho Pra que uma lança? Pra caçar Caçar Hoje vamos caçar Pera, pera Dados Vamos caçar Uh, dados é legal Uh, bacana Mas pera aí Nós iremos caçar o que? Banana Caçar banana Banana Mais banana Caçar banana Mais banana Olha só Banana não se caça, tá bom? Não tem perigo pra pegar banana Uh, você que pensa Na mata tem Na mata tem? O que que tem na mata? O deus banana Deus banana Muito perigoso Deus banana Deus banana Aham Tá bom Acredito em você De qualquer maneira Olha, muito obrigado Por estar aqui Agora eu tô embora Tchau Que foi? Caçar nós iremos Você não pode Tá Olha galera Digamos que se eu ajudar Eles a achar Essas bananas Eu acho que eu posso Fugir Enquanto eles estiverem Distraídos Isso pode ser uma boa Isso aí Tá bom Ah Então beleza Vamos caçar bananas Isso aí, banana! Vamos, vamos! Bananas, bananas, bananas! Uhul! Olha só! Cuidado! Cuidado o quê? Cuidado! Ah, o que é isso? O quê? Um fogo do céu, o que é isso? Deus banana! Deus banana? Pera, vocês... É verdade isso? É essa história de Deus banana? Deus banana na frente, olha! Muito sério! Deus banana na frente? O quê? Aquele ali é o baraco, o deus do sol! Deus banana! Deus banana? Ai, cuidado! Vamos, em frente, Deus banana! O quê? Bate neles! Bate nas baraco! Deus! O que é isso? Para, tá caindo! O que é ele? Ah, vou ter que... Vou ter que invocar o meu espírito de macaco! Vamos lá! Vamos lá! Vamos de outra! Mini bananas! Pegar a banana! Pera aí! Deus banana? Agora eu entendi! É ele que tá guardando várias bananas! Isso! Banana! Vamos lá! Aqui, ó! Muito poderoso! Cuidado! Bateu, bateu! Bateu nele! Bateu nele! Bateu nele! Bateu! Ai! Bateu! Ai, socorro! Ai, tô pegando fogo! É, ele é muito poderoso mesmo! Mas tá bom! Eu acho que agora nós vamos poder lutar contra ele! Vamos lá! Dado! Dado! Nossa! Ele é muito poderoso! Ah! Meu Deus! Funcionou! Nós conseguimos mesmo! Derrotamos o Deus banana! Finalmente, passou! Derrotamos o Deus banana! Derrotamos o Deus banana! Mano! Meu filho, meu filho! É um chimpanzé! É, eu sou humano ainda! Não, você é um chimpanzé! Metade humano, metade chimpanzé! Aita, mas de qualquer maneira! Aquelas são as bananas! Meu Deus, tem até banana split ali, é? Oh, banana split! Ah, é uma boa! Então que tal nós pegarmos aquelas bananas? Vou subir! Isso aí, bora subir! Ok, ok! E agora enquanto você sobe! Eu vou fugir! Até nunca mais! Filho, fudido! Vocês não vão me pegar! Eu sou o Tarzan das festas! Filho! Quero ver! Lá vou eu! Eu sou o Tarzan das festas! Obrigado.